Você sabia? A compostagem pode fortalecer e reabastecer o solo. A agricultura moderna usa compostagem e cobertura morta em culturas anuais, perenes, pomares, vinhas e pastagens. O composto melhora as propriedades do solo, fornece nutrientes em uma forma orgânica estável, aumenta o crescimento e a saúde das plantas e conserva a água. A cobertura morta reduz a germinação de ervas daninhas e modera a temperatura. Por isso, separamos este conteúdo especial para que você conheça melhor esse método. O que é a compostagem? A compostagem é uma técnica que procura melhorar a eficácia dos processos de reciclagem de resíduos orgânicos, de maneira que possam ser reaproveitados na agricultura de modo seguro. Centenas de milhões de toneladas de lixo orgânico são produzidos anualmente no país, e o aproveitamento dessas matérias é essencial para viabilizar a conservação do ambiente e a sustentabilidade agrícola, otimizando seu aproveitamento e diminuindo as perdas de nutrientes. Quais os benefícios do uso da compostagem? O uso regular do composto e a cobertura morta traz muitas vantagens para o agricultor. Os benefícios variam com base na frequência e a quantidade do composto aplicado, tipo de solo, rotação das culturas e outros fatores. Os benefícios incluem melhora no crescimento e na saúde das plantas, fornece matéria orgânica, fornece nutrientes para as plantas em uma forma orgânica estável, melhora a inclinação do solo, micro-organismos benéficos para melhorar a saúde do solo, aumenta a profundidade do enraizamento da planta, melhora a propriedade química, biológica e física do solo, reduz a erosão, aumenta a capacidade de retenção de água e reduz o escoamento, conserva a água e a cobertura morta reduz a germinação de ervas daninhas e modera a temperatura do solo. Além disso, a compostagem diminui o custo para os produtores, pois reduz a necessidade do uso de agrotóxicos. Sabendo que esses produtos são geralmente caros, o agricultor acaba se interessando muito mais pelo método. Outros pontos positivos são a redução do uso da água, dado que o composto propicia a grande potência de retenção e a diminuição do uso de máquinas, pois o solo fica mais macio. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!